Escute o que Deus está falando com você hoje aqui Ele é rei e você é servo Ele é grande e você é pequeno Ele tem o controle da situação Aí quando o camarada quer empinar o nariz e achar que ele é alguma coisa Eu vejo Deus falando pra ele Não Você não é maior Você não é melhor Mas eu te escolhi Não Não é o teu saber Não é o teu querer Mas eu te escolhi Quer receber? Não é tua essa unção É minha Não é teu esse poder É meu Quando canta, quando prega e o céu se abre Ei, não é você Sou eu Sou eu Sou eu Sou eu que faço o céu descer Sou eu nesse momento usando você Abado o soberbo e o céu descer Abado o soberbo exalto humilhado E te trouxe aqui somente pra dizer Que sou eu Que sou eu Santo, forte, tremendo e poderoso 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 Quem é? Levanta a mão no céu e diga É Deus, 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 é Deus A honra é dEle, a glória é dEle Tua vida é dEle, tua casa é dEle A tua história é dEle, levanta a tua mão aí pra adorar Deus está presente aqui nesse lugar Segura a mão no que tá perto de você Eu canto profetizando, olha pro seu irmão e diga, meu irmão Não diga forte, diga, meu irmão Diga pra ele assim, não é tua essa unção É dEle, não é teu esse poder É Deus, quando canta, quando prega e o céu se abre Não é você, é Deus, essa graça que tu tem É Ele, é Ele, essa graça que tu tem Não esqueça que você é vaso Você é da mão de Deus, sou eu Você canta, mas quem usa, sou eu Você prega, mas quem usa, sou eu Você adora, mas quem usa, a honra é minha A glória é minha e você é meu Sou eu Santo, forte, tremendo e poderoso Santo, forte, tremendo e poderoso Santo, forte e poderoso E poderoso E poderoso